Alô? Lisa? Oi, Dina, tudo bem? Eu precisaria falar com você. Ah, é, eu tô de saída. Por isso mesmo, será que você não poderia dar uma passadinha aqui em casa? É muito importante, é sobre o Theo. Olha, a mamãe vai estar aqui, a Pathy, eu juro que não vai acontecer nada desagradável. A gente precisaria conversar, é muito importante. Você não precisa ficar sem graça. Eu sei que você gosta muito do Theo, eu posso entender. É, eu gosto, sim. Sabe, Lisa, o Theo é uma pessoa muito legal. No começo, eu tinha muito medo pela nossa diferença de idade, por eu ser tão mais velha do que você. Eu tinha ódio da tua jumentote. Que besteira. É. Mas depois eu descobri que eu não era a mulher certa pra ele. O Theo te admira muito, Dina. Ele é uma pessoa muito especial. Mas aquilo que eu sentia por ele não era amor. Sabe, Lisa, eu acabei descobrindo que amor é uma coisa, paixão é outra. As pessoas às vezes se confundem e, infelizmente, isso aconteceu comigo. Ai, passei, Deus que me dê paciência. Sou de lá, minha filha. Essa cozinheira... Mamãe, essa é a Lisa, a noiva do Theo. Ah, prazer. Prazer é todo meu. Mas que beleza de moça. Obrigada. Senta, filhinha, senta. Ela não é só bonita, não, mamãe. A Carmen sempre me falou muito de você. Ela é uma batalhadora. Tem que sustentar a família, a casa. Luta muito pra viver. Ô, Diná. Essa é aquela moça que vocês bolachou, minha filha? Mamãe, isso tudo passou. Acabou. Você não precisa ficar lembrando pras pessoas bobagens que eu faço. Eu pedi desculpas à Lisa e ela me perdoou. Foi por isso que eu te procurei, Lisa. Pra provar que eu não tenho nada contra você. Sei, Diná. Eu quero que você seja muito feliz com o Theo. Ele merece. Ele sofreu muito comigo. Quando a Carmen ficava falando assim de você, falando bem, te elogiando, dizendo que você era uma pessoa maravilhosa, eu ficava com ódio, sabe? Até proibia ela de ficar falando de você perto de mim. Mas, no fundo, eu sempre te admirei muito. Sempre achei que você devia ser uma pessoa legal. Imagina. O pouco que eu sou, eu aprendi com alguém. Que me ensinou que a gente pode tentar consertar as coisas erradas que a gente faz. que a gente deve enfrentar os problemas com equilíbrio, com humildade. Eu sei. Eu sinto muito, viu? Mãe! A moça do ônibus! Oi! Paty, essa é a Lisa. Dá um beijinho nela. Tudo bom? Ela é a noiva do papai. A noiva do papai. A moça que vai casar com o papai. Conta pra ela que você faz balé. Você faz balé? Gostou? Arruma um pra você.